Gostaria de saber se o Marcelo Grói fica à tua disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense e se ele não estiver à disposição, joga o Thiago ou o Bruno Grassi vai ter uma sequência no time titular? Na programação que vocês vão receber depois do João Paulo, a minha convocação, eu levo três goleiros justamente para esperar a recuperação do Marcelo que está evoluindo bem, eu espero poder contar com ele mas se ele não atuar, o Thiago vai ser o goleiro titular Roger, enquanto ao Maicon, o que você espera? Você está confiante? Acha que ele vai poder jogar amanhã lá em Curitiba? Não, o Maicon ainda não está liberado, tanto que hoje ele fez um trabalho diferente dos demais ainda não conto para o Maicon para esse retorno desse jogo Roger, como é que se consegue trabalhar as dificuldades que você se enfrentava contra o São Paulo sem conseguir colocar os titulares em campo? Não consegue? Não faz Eu tento no jogo passado, eu fiz a manter a estratégia para o jogo de véspera e pedir para que o Rogério desse uma antecipada no treino daqueles que sairiam jogando no outro dia que estavam fazendo o final da recuperação e que eles ficassem ao final do treino olhando a atividade para que de alguma forma visualizasse o que eu estava fazendo com os demais jogadores não sei dizer que seria a estratégia do jogo, mas é hoje como eu fiz corrigindo e salientando as questões do jogo contra o São Paulo no vídeo no nosso feedback e muito na conversa para que consiga ajustar o que não saiu tão bem nesse último jogo Roger, você pretende fazer alguma alteração na equipe em comparação com a do último jogo? E queria saber se você vê possibilidade do Bobô e do Luan jogarem juntos? Inicialmente não pretendo fazer nenhuma modificação não O Luan e o Bobô jogando juntos já me foi feita essa pergunta eu acho possível isso acontecer, mas eu preciso de alguns ajustes principalmente do ponto de vista da minha linha defensiva média para haver uma cobertura porque o Luan já atuou deslocado pelo lado do campo eu uso no decorrer das partidas mas iniciando nessa função como ele vinha fazendo antes é uma função um pouco mais desgastante, mas ele faz bem o tiro um pouquinho mais para distante do gol mas ele pode nos oferecer muito também do lado e ter o Bobô à frente há uma possibilidade de dois jogarem juntos sim mas não nesse primeiro momento Roger, os jogadores estão falando que o Grêmio está sendo um time estudado obviamente pela campanha que faz e você também fala às vezes da maneira como o adversário se posta às vezes mais atrás, às vezes pressionando como é que vocês aguardam, tu principalmente aguarda o Atlético Paranaense amanhã? Vai pressionar o Grêmio? Vai ficar em um posicionamento mais médio? O Atlético Paranaense tem um esquema tático bem definido há bastante tempo e joga com um encurtamento de linhas tanto no sentido vertical como horizontal saindo com uma transição rápida de contra-ataque chegando no terço final do campo e fazendo a bola chegar na área o mais rápido possível e jogando aqui no primeiro turno foi um jogo bastante duro, muito difícil a gente espera a mesma dificuldade jogando fora de casa o jogo não vai ser na arena, no seu estádio vai ser no Conto Pereira mas é um time bastante perigoso que tem um atacante que todos nós conhecemos que é o Walter, que é um grande finalizador uma equipe rápida que certamente jogando dentro de sua casa muito embora tenha uma equipe rápida de contra-ataque vai nos dar uma pressionadinha para tentar nos roubar a bola dentro do campo de defesa e aí a gente tem que ter alternativas para conseguir sair dessa pressão e fazer fluir o nosso jogo é o que é o mais importante Esse treinamento que você faz com os atletas fora de campo na base da conversa você consegue perceber que os atletas pegam rapidamente aquilo que você quer corrigir ou é muito mais difícil do que no campo? É que no campo é na ação no campo é o movimento é a parte mais importante do trabalho você repetir e você trabalhar corporalmente e mentalmente as solicitações e as correções que você precisa fazer do ponto de vista do feedback visual ele é completado obviamente quando você mostra um acerto e num contraponto mostra uma jogada que poderia ter sido diferente em função da movimentação do seu time ou em função da característica do adversário o que eu procuro sempre nesse feedback pós-jogo analisando o jogo anterior é procurar perceber se dentro dos equívocos cometidos na partida e principalmente essa última que nós fomos derrotados dentro de casa que se foram erros de conceito ou erros de princípios do nosso jogo e diante de São Paulo nós corremos alguns riscos e incorremos em alguns erros por erros do nosso conceito de perder a amplitude quando não deveria ou de conduzir a bola quando deveria aproximar e tocar ou tentar circular a bola de um lado para o outro o mais rápido possível e essa bola bater no meio e voltar para o mesmo lado e você não conseguir tirar a bola de uma zona onde haviam mais jogadores então isso tudo você tenta de uma forma visual com feedback mostrar no momento que você está impedido de ir no campo ou executar tudo isso Roger, depois dessa derrota para o São Paulo agora tem dois jogos fora de casa jogos difíceis contra Atlético Paranense e Palmeiras que são times que também estão na parte de cima da tabela e por essa sequência aliado a essa derrota para o São Paulo apesar de uma atuação consistente contra o Corinthians ainda no jogo anterior você acha que esse pode ser o momento considerado o momento mais desafiador desde que tu chegou o momento de maior pressão desde que tu chegou no Grêmio pelo sentido de vir de uma derrota e de ter uma sequência de dois jogos muito difíceis fora de casa nós estamos a 10 jogos invictos poxa a gente tem que ter uma gordurinha para poder mesmo que derrotado em casa ter o crédito não acredito que vai haver pressão por a gente infelizmente ter perdido dentro de casa para um grande time nós já fizemos uma boa partida mas o São Paulo atua melhor e dentro da sua estratégia venceu a partida eu não vejo um momento para me sentir pressionado ou a equipe se sentir pressionado disputando um campeonato extremamente equilibrado e que a gente já tirou pontos fortes de equipes também postulantes ao G4 ou postulantes ao título brasileiro é uma sequência dura difícil mas eu acredito muito no que a gente vem fazendo no que os atletas estão desenvolvendo dentro de campo não vai ser uma derrota muito embora dentro de casa e que a gente sente que vai nos tirar do rumo Roger que particularidades há numa sequência fora de casa que há algo especial que você tem que trabalhar com o time para estratégia ou algo do gênero para uma sequência que não é na arena então é muito dentro da característica que o adversário tem no seu jogo é um momento também que o adversário atravessa na competição é importante também para traçar a estratégia da partida mas por conceito e por princípio eu gosto de considerar o jogo dentro e fora de casa do mesmo jeito embora o fator local estatisticamente dê uma vantagem para o mandante eu encaro como um jogo sempre aberto e a possibilidade de você lidando com essas variáveis poder sair de casa e trazer pontos importantes os pontos que nós deixamos em casa diante de São Paulo a gente vai ter que conquistar fora foi assim nos momentos que nós empatamos em casa que nós afirmamos que haveria necessidade de recuperar fora e ainda mais quando você deixa três pontos imperativo vencer dentro de casa ainda mais importante fora de casa quando você deixou pontos nos seus domínios Roger o Grêmio talvez tenha tido duas das melhores atuações contra o Corinthians tanto que não perdeu para o líder do campeonato nesse Brasileirão amanhã o Inter joga contra o Corinthians e uma vitória colorada ajuda o Grêmio na busca pelo título se tu tivesse que dar uma dica para o Argel para ganhar o jogo do Tite que dica tu daria? quem sou eu para dar dica para o Argel ele sabe muito bem o que fazer com a sua equipe e aí que hora que é o jogo amanhã? 10 10 de 2 eu não vou conseguir ver porque eu vou estar dando entrevista para vocês Roger essa pergunta era para um jogador mas como você hoje é o nosso entrevistado e foi um baita jogador eu te pergunto você fez algum gol de sem pulo assim de primeira que nem fez o Paulinho do Flamengo Chapecó ou parecido pegou alguma bola de primeira quando jogava no Grêmio ou no Flúvio sem matar no peito ou matando no peito não, direto não matando no peito eu lembro mas assim direto não já está chamando atenção ele é realmente um gol bonito por que é bonito ele é um dos gols mais bonitos esse tipo de gol é porque é muito difícil você pegar aquela bola da forma como ele pegou com uma trajetória vindo alta você calcular o enquadramento do corpo e mesmo que você esteja perto do gol você está num ângulo em diagonal ao gol você entender que a potência que você tem que imprimir no chute tem que passar primeiro de tudo pelo goleiro que já o gol fica um pouco menor quando uma posição diagonal e você conseguir acertar o ângulo com a precisão que foi o chute é muito bonito realmente é uma jogada difícil porque ela precisa pegar muito bem como a gente disse pegar na veia para ter a precisão e a velocidade suficiente para o arremate foi muito bonito realmente Roger faltando um mês para aquele período em que vocês finalmente vão ter tempo para treinar sobrevivendo essa sequência insana de jogos quarta e domingo deve coincidir mais ou menos também com o retorno do Jeromel até lá quantos pontos vocês planejam fazer nesse ciclo do campeonato até o período lá de outubro não planejei não planejei esse número de pontos eu quero me manter firme na briga pelos nossos objetivos o número de pontos suficiente que nos dê a condição de brigar e estar próximo daqueles que estão na frente até dentro de algo que já foi até dito aqui na entrevista para ti de que de repente pode-se estar observando mais o Grêmio até pelo destaque que o time teve tu acha que o mais importante mesmo que possa vir a ser mais marcado mais estudado é manter a forma o conceito de jogo que imprimiu a equipe que isso é o mais importante para que o Grêmio possa até mesmo superar essa marcação algo que acaba sendo natural do esporte então André forma e conceito são coisas diferentes né eu posso manter o conceito de uma forma uma forma diferente né evidente que nós temos que criar alternativas né para para sobrepor uma marcação ou uma identificação já da nossa nossa forma de jogar né e isso pode também acontecer com a troca de peças e a característica delas né então não tenho problema algum em determinado momento mudar de ideia né com relação a alguma ou a forma de jogar com relação ao conceito não é o conceito que eu entendo como futebol né mas a forma é perfeitamente possível a gente mudar de ideia até porque não posso ter medo de mudar de ideia porque seria a mesma coisa que ter medo de pensar né 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 e e é Tchau!